O governo de Viktor Orban lançou uma campanha contra a imigração no país e a oposição responde da mesma forma. A guerra dos cartazes na Hungria não deixa ninguém indiferente e devido a classe política e a população depois do Executivo ter enviado um questionário aos húngaros para lhes perguntar o que querem que o governo faça com os imigrantes. Um porta-voz do governo explica. Estamos simplesmente curiosos sobre o que as pessoas pensam sobre esta questão política, porque, queirámos ou não, a imigração é uma questão política, tanto a nível europeu como húngaro. Isso irrita-nos. Gastar o nosso dinheiro em campanhas para nos perguntarem quem odiar. Não queremos mostrar uma imagem dessas sobre o nosso país. Gostaríamos de dizer que muitas pessoas pensam de maneira diferente deste governo. O questionário, chamado de Consulta Nacional sobre a Imigração e o Terrorismo, foi enviado para a Caixa de Correio de Milhares de Húngaros na semana de 22 de maio e tanto a ONU como a Comissão Europeia mostraram inquietação. Os parlamentares europeus aprovaram esta quarta-feira uma resolução que condena a iniciativa do governo húngaro. Muitas pessoas acreditam que o verdadeiro objetivo do governo com esta campanha era recuperar os eleitores de extrema-direita, mas alguns analistas dizem que com isto o Fidesz apenas perdeu mais apoio. Andréa, Euronews, Budapest.